Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês uma receita infalível de chá seca-barriga. Em uma panelinha, nós vamos adicionar dois punhados de folha de Senne, que é conhecido também como Senna, e vamos adicionar um copo de água. Vamos levar pra ferver por dois minutinhos. As folhas de Senne possuem propriedades laxativas e diuréticas que vai lhe ajudar a reduzir essa sensação de inchaço. Então, depois disso, a gente vai colocar na xícara de chá, sempre coando pra não caírem as folhinhas. E então, vamos adicionar algumas folhinhas de hortelã. Aproveito pra convidar você a me seguir nas redes sociais, que eu sempre coloco alguma informação extra por lá. E então, você abafa as folhinhas de hortelã em infusão por aproximadamente dois minutinhos. Se quiser, pode até deixar mais. E aí, depois é só retirar as folhinhas. Adicione uma rodelinha de limão, que ajuda também, e além do mais, dá um sabor delicioso ao nosso chá de Senne. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até o próximo episódio e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho